Mano, olha isso Fala rapaziada, beleza? Começando mais um canal aqui no vídeo Começando mais um vídeo no canal do Obama Films Hoje a gente vai montar as cartas de rodas E eu tô aqui mais quem? Tô aqui mais a minha avó Minha avó veio aqui me visitar Minha avó aqui Fala alguma coisa aí, avó Minha avó tá com vergonha de falar aqui na câmera Ai, a minha dá um passeio mais aí Filhar no... Atacadão A minha avó aqui A minha avó aqui Fala alguma coisa aí, avó Já tá indo embora amanhã Daí ela deu uma sofrida aqui comigo um pouco Porque choveu ontem à noite E daí esse carro aqui tá com os paralamas todos cortados Bateu uma água aqui que molhou até as costas dela Ai, ai E é isso aí galera Hoje a gente vai virar a noite Hoje é sábado Dia 15, dia 14 Não, dia 14 né? É, dia 14 A gente vai ver se vira o sábado todo Vem se a gente consegue montar essa casa de roda hoje ainda Pra menos fazer aí uns por 50% dela Beleza? Galera, vamos desligar aqui agora Deixa eu deixar minha avó ali E mais tarde tem vídeo, beleza? É nóis Olha aí galera Como é que fica o banco aí Quando a minha avó tá andando nele Fica retinho, ó Olha o meu jeito que tá Goleta, goleta Bota a mão no joelhinho Batendo no buchão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chanando dia 15 Com só de outra balda E aí E aí Barou a rosa E aí E aí E aí E aí Galera, beleza? Vim dar uma ajuda aqui no Tita Olha o Tita aí Olha o Tita Tita é o que Tá indo viajar E daí ele deixou lá o lugar Lá pro Alessandro Dá as suspensões E ele tá na missão aqui De levar o Alpalão Se liga na estrutura Dessa carretinha aqui, velho A gente tava até comentando ali Suspensão A, cara Suspensão A Muito chique E aí, rapaz Olha o cara que causou A tragédia agora A tragédia Olha o palão aqui Só o ouro Guilherme, deixa ela descer Mais pra trás Tô certinho Tô certinho, hein Essa madeira aí Aí, beleza Tirei de lado, ó Vim dar um palão aqui na missão Vamos lá, acho que sobe ela Subiu bom demais Vai Vai Vim na suspensão Espera aí Eu que não encaixei dele Pode encaixar Agora a pressão tá pouco Carretinho aqui na suspensão Ah, galera, olha só Chique Vamos ver se agora vai Aconteceu Você quer falar alguma coisa aí? Não, é de boa Vamos ver como é que vai ficar agora E o trampo não para, fi Olha só Olha só, olha só Alessandro aqui Mexendo na caixa de roda Quem já tirou a roda aqui Olha aqui, galera Se liga Se liga, se liga Se liga aqui nas nossas caixas de roda do goleiro Se liga Fih Nós vamos zerar de R$240,00, tá ligado? Olha só A gente tirei aqui Mais o Alessandro ontem É só ouro, ó Tá ligado? Moleque, se liga Pesado Pesado Cara, o filmado do nosso ranking Ele é todo também, né? Vem ter ficado calado Só tem nada Pesado Pesado Ave Maria José Caralho Cadê a caixa de roda, minha gente? Foi por aqui que os policiais entram na Blitz? Olha aí, Vespão Tá ligado, né? O Vespão que falou isso Vem ter que tirar esse fogo, hein? Pode fumar, hein? Tá ouvindo a gente falar, né? Tá ouvindo a gente falar, né? Porque, tipo assim Tá no emite do tanque, velho Ou a roda lá, ó Que a gente traz lá Deixa eu ver lá, ó Sim Caralho, cabuto louco Tem três trapéus Nada pra dar moral pra ele aqui, velho Eu quero dois trapéus Será que eu tô louco, velho? Será que eu tô louco? Será que eu tô frio? Galera, eu apresento pra vocês A caixa de roda Mas que caixa de roda? Puta que pariu, filho Tá muito baixo E o perfil é alto, mano O perfil é de 540, você tá entendendo? Olha só, galera É pra travar, velho Vixe, se minha mãe vê isso, velho Puta que pariu, mano Ei, Alessandro Esse aqui é o contínuo Paticionário do Alessio feioçom Ahogê, rapaz O Vasco ali no Alessio feioçom A galera aqui Ouça, Mar us Same Os caras todos fugindo Música Quero comentar uma coisa pra você ainda aí Será que esse carro tá baixo? Será que tá baixo? Será que esse carro tá baixo? Será que tá baixo? Mano, olha isso, filho Tá louco, filho Olha isso, velho Será que eu tô louco? Eu tô maluco, filho Ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca